Marcos capítulo 4, versículo 30, você encontrou? Diz assim o texto sagrado, disse mais, a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda que ao ser semeado, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas, uma vez semeado, cresce e se torna grande árvore, deitando grandes ramos, a ponto das aves do céu poderem aninhar-se sob a sua sombra. Você pode tomar o seu assento, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, é a nossa oração nesta noite. Querida igreja, noiva santa do Cordeiro, nós fizemos menção do texto sagrado que está registrado no livro de Marcos. Marcos, o filho da irmã Maria, que recebia os crentes em seu lar. Esse Marcos, que era menino, e eu imagino que enquanto as irmãs oravam, acerca das situações vivenciadas pela igreja, Marcos estava por ali brincando. Mas, Jesus estava visitando a vida dele. E agora esse Marcos é escritor. Ele está escrevendo, está narrando, falando sobre o ministério terreno de Jesus. Durante o ministério terreno de Jesus, Marcos era muito menino. Então, provavelmente, ele não fala muito daquilo que ele viu, porque por ser um jovem ainda, ele não estava muito ligado, não estava prestando muita atenção. Mas, ele escreve orientado pelo apóstolo Pedro. O que Marcos escreve é sobre a orientação do apóstolo Pedro. Pedro é uma referência, vai citando, e Marcos vai escrevendo. Assim, acreditam os teólogos. Nós fizemos menção do capítulo 4, onde encontramos uma série de parábolas. Jesus está ensinando a beira-mar. O texto se introduz com Marcos dizendo, e voltou Jesus a ensinar a beira-mar. Já há alguns dias, Jesus estava ensinando a beira-mar. Porque ele curou na sinagoga. Por causa disso, forçaram a retirada dele da sinagoga. Então, ele saiu da sinagoga, mas não parou de pregar. Não entrou em depressão. Não imaginou que seu ministério tinha acabado. Por que quem tem certeza de chamado não para por causa de alguma retaliação? Por que quem tem certeza de chamado sabe que maior do que o púlpito, sabe que maior do que o cenário, é a mensagem que Deus pôs em sua boca. É o ministério que o Senhor lhe confiou. Jesus é expulso da sinagoga, se retira da sinagoga, e ele vai pregar, ele vai ensinar a beira-mar. Durante alguns dias ele cura, durante alguns dias ele liberta. Multidões vêm e tocam em Jesus, e ao tocar em Jesus, são curados de suas enfermidades. Demônios, endemoniados, reconhecem que aquele era o Cristo, o Filho de Deus. E agora fizemos menção do capítulo 4, quando ele volta a ensinar a beira-mar. Neste dia, Jesus não cura. Neste dia, Jesus ensina. Ele expõe uma sessão de parábolas. Várias parábolas. Jesus chegou a beira-mar, alguém está pensando que ele vai mergulhar. Ele não vai mergulhar. Ele vai curar, ele vai pregar, ele vai libertar, ele vai ensinar. Algumas pessoas querem olhar para mim, para você, e querem estigmatizar. Querem olhar e querem dizer o que Deus é obrigado a fazer na nossa vida. Olha para o nosso lar, olha para a nossa origem, olha para a nossa família, e quer dizer o que Deus tem, o que Deus pode ou o que Deus não pode fazer na nossa vida. Pois bem, Jesus chega a beira-mar e está dizendo, eu não vim mergulhar, eu vim ensinar. Alguém está olhando e está dizendo, ele vai a beira-mar e vai se banhar, mas ele não vai se banhar, ele vai pregar. Por quê? Porque ele faz muito além do que aquilo que pedimos e pensamos. Aleluia! Ele entra na sua vida e fará muito além do que aquilo que você imaginou que ele faria. Ele volta a ensinar a beira-mar. Glória a Deus! Ele começa a beira-mar. Veja bem, Jesus não começa a ensinar do barco. Jesus começa a ensinar a beira-mar. Ele começa do jeito que dá. Ele não espera o ambiente ser propício a ele. É ele que faz o ambiente. Se tiver demônio no recinto, vai ter que bater em retirada, porque ele chegou para pregar e não vai mudar de opinião por causa da situação. Se tem gente que não gosta, não tem problema, mesmo assim ele começa. Porque cenário não manda em Jesus. É Jesus que manda no cenário. Jesus chega na tua casa, chega na tua vida e talvez você esteja pensando assim, eu vou esperar dar uma arrumada para depois Jesus entrar. Jesus está dizendo, não, eu entro hoje do jeito que está, porque eu começo na beira-mar, eu começo na beira-mar, eu começo na beira-mar. Às vezes a gente tem dom, tem talento e fica dizendo, depois que eu melhorar nisso, depois que eu melhorar naquilo, depois que eu pegar o canudo, depois que eu tiver o anel, depois que eu tiver o diploma, eu deixo Jesus me usar. A palavra do Santo Espírito para alguém aqui é, comece a beira-mar, comece a beira-mar, comece a beira-mar. Alguém está aqui, está sentado, uma menina linda aqui sentada e está pensando, depois que o marido me pedir perdão, aí eu volto a amá-lo, aí eu beijo, aí eu agarro. Jesus está dizendo, não, ele todo quebrado na cachaça, se emburrado de bico, abrace ele, beijo ele, comece a beira-mar, comece a beira-mar. Quando me pedir perdão, eu aperto a mão e dou a paz do Senhor. Ele está dizendo, não, 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 comece a beira-mar. Quando me derem a carteirinha, eu me visto como mulher de Deus. Ele está dizendo, não, comece a beira-mar, comece a beira-mar. Quando eu me arrumar, não, comece a beira-mar. Não tinha púlpito. Ele está dizendo, vou começar. Aleluia. Alguém está dizendo, não tem som, Jesus. E ele está dizendo, vou começar. Alguém está dizendo, não tem tapete. Não tem banco para o povo sentar. E ele está dizendo, vou começar. E é isto que é librada na nossa vida e na nação brasileira nessa noite. E eu creio. E alguém crê comigo? Aleluia. Ele está dizendo, eu vou começar. Está tudo uma bagunça, mas ele diz, eu vou começar. Eu vou impor o meu governo. Eu vou impor a minha autoridade. Aleluia. Eu vou impor o meu domínio. Eu estou começando a arrumar esse negócio. É a beira-mar. Mas começou. Aleluia. Glória a Deus. Ele começa a beira-mar. E reúne-se a ele numerosa multidão. É o que está escrito no texto. Numerosa multidão. E aí meu pai diz para mim sempre. Você está vendo numerosa multidão? Coloca aí no mínimo cinco mil pessoas. E não é o primeiro dia do culto. É uma cruzada. Jesus saiu da sinagoga e está alguns dias à beira-mar. Veja bem. Jesus é terrível. Nos primeiros dias ele cura. Por quê? Porque quem está doente vem. Aleluia. Porque se tem uma coisa que chama atenção, é milagre. E aí eu estou imaginando que este dia o culto está mega lotado. Pois é, todo mundo veio. Veio manco, veio aleijado, veio prostituto. Todo mundo quer milagre. E quando chega, Jesus diz, hoje não tem cura. Hoje manco não vai andar. Hoje cego não vai enxergar. Porque quem manda no culto sou eu. Porque quem manda na igreja sou eu. Porque quem faz como quer sou eu. Aleluia. Ele está dizendo, hoje eu vou ensinar. Alguém está olhando e está dizendo, ô Jesus, libere aí uma cura. Pelo menos uma curazinha, por favor. O Senhor está vendo que eles não têm plano de saúde. Vieram tudo de olho nas curas, nos milagres. E Jesus está olhando e eu imagino ele dizendo, eu não estou aqui para dar o que eles querem. Eu estou aqui para dar o que eles precisam. Ô aleluia. É muito mais do que aquilo que você quer. É aquilo que você precisa. Você veio no culto de domingo querendo algumas coisas. Pois é muito mais do que aquilo que você quer. É aquilo que você precisa. Você veio para o sexto congresso do grupo Maranata querendo algumas coisas. Pois é muito além. Está para além daquilo que você quer. É aquilo que você precisa. É aquilo que nós precisamos. Aleluia. Reuniu-se a ele numerosa multidão. E você sabe que multidão não dá para contabilizar. No meio da multidão não dá para separar por grupo. No meio da multidão tem quem veio pela cura, tem quem veio pela palavra, tem quem veio pelo peixe e quem veio pelo pão. Tem gente que está ali só para poder ter um pão e um peixe no final do dia. Porque sabe que Jesus não libera ninguém com fome. Não libera ninguém de mão vazia. Tem gente que vem assim. Vem só porque sabe que Jesus não libera ninguém de mão vazia. Mas não tem problema. Chegou, vai ouvir palavra. Ali também tem fariseu e tem escriba. Os fariseus e os escribas não seguiam Jesus pelo peixe, não seguiam Jesus pelo pão. E nem pelos milagres. Na maioria das vezes não. Eles seguiam Jesus para pegá-lo, para surpreendê-lo em alguma falha. E a melhor maneira de surpreender, de conseguir a falha de um homem é convivendo, caminhando com ele. E eles usam desta estratégia. Pois bem, Jesus neste dia vai expor parábolas. E uma das parábolas que Jesus expõe diz com respeito ao reino de Deus. Quando Jesus fala com respeito ao reino de Deus, ele cria uma grande expectativa no coração dos ouvintes. É, porque eu estou imaginando Jesus dizendo. A que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Veja bem, Jesus está buscando uma figura, um objeto que vai figurar o reino de Deus na terra. E ali no meio da multidão tem muito judeu. E o judeu está esperando a manifestação do reino. O machia, o messias, que vem para libertar. Que vem para quebrar o jugo de Roma que está sobre eles. Ali também tem Judas. E eu estou imaginando Judas quando Jesus diz. Usa o termo reino, usa a palavra reino. Eu estou imaginando Judas de olho no cofre público. Eu estou imaginando João e Tiago pensando em um bom cargo no ministério de Jesus, no reino, né? No ministério. Um à direita, o outro à esquerda. Alguma coisa assim. Jesus usou o termo reino e isso cria grande expectativa. Só que Jesus vai dizer. O reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. A figura usada por Jesus para apresentar, para representar o seu reino é o grão de mostarda. Pense comigo no grão de mostarda. O grão de mostarda é uma terça parte do grão de arroz. Mais ou menos do tamanho da cabeça de um alfinete. Houve expectativa quando Jesus disse, aqui assemelharemos o reino. Mas houve grande decepção quando Jesus usa o grão de mostarda para figurar o reino. Eu estou imaginando os discípulos dizendo, peraí Jesus, tu vem me falar de reino e me coloca isso como grão de mostarda. Eu pensei numa figura grandiosa. Eu pensei em algo rico. Eu pensei em algo esplêndido. E tu vem me dizer que a figura do reino é do tamanho de uma terça parte de um grão de arroz. É do tamanho da cabeça de um alfinete. Mas aí Jesus continua dizendo que ao ser semeado. Aleluia! Porque o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. Que ao ser semeado torna-se grande árvore. E cresce de maneira tal que ela espalha os seus ramos. E as aves do céu vêm buscar abrigo por debaixo de sua sombra. O começo do grão de mostarda é pequeno. E os judeus viam isso, a beira do lago de Genezaré. Porque a beira do lago de Genezaré tinham grandes mostardeiras. A terra do lago de Genezaré era uma terra boa para o plantio de mostardeira. As mostardeiras plantadas do lado do lago de Genezaré, elas iam de 1,75 a 3 metros de altura. Veja bem, a mostardeira não pertence ao grupo de árvores. Mostardeira você sabe tanto quanto eu, Jesus também sabia. Ela não é árvore. Mostardeira é hortaliça. O que é hortaliça, gente? Hortaliça é planta que cresce rasteira. Hortaliça é planta que cresce pelo chão. Jesus não está falando de um negócio natural. Jesus está falando de um crescimento sobrenatural. Ele diz, mas que ao ser plantado vai crescer. Todo mundo está dizendo que vai crescer rasteiro. Todo mundo está dizendo que não vai chegar lá. Todo mundo está dizendo que não vai dar em nada. Mas Jesus está olhando e está dizendo, quem plantou foi eu. E se eu plantei, vai crescer. E se eu plantei, vai prosperar. E se eu plantei, o diabo não vai parar. Ô Glória, se você tem liberdade do Espírito, segura na mão do teu irmão e diz pra ele. Deus tem começos pequenos e insignificantes para finais grandiosos. Vai. Mas diz com autoridade, não diz dormindo não. Diz cheio da virtude do Espírito Santo de Deus. Diz, Deus tem finais grandiosos para começos pequenos e insignificantes. Deus tem finais grandiosos para começos pequenos e insignificantes. Aleluia. Deus usa a figura pequena e insignificante da mostardeira para representar o começo do reino. E era realmente aquilo. O começo do reino são os doze e no máximo aí os quinhentos irmãos do livro de Atos. Este é o começo. Mas e hoje? Hoje nós nos tornamos grande mostardeira. Ninguém para a igreja. E tem ave. Algumas são boas, outras são de rapina. Que querem vir e querem fazer ninho sobre a nossa sombra. Mas não tem problema não que nosso lombo é grosso. Ô aleluia. Nossos ramos são fortes. E seja para o bem ou seja para o mal, a gente aguenta. Ô aleluia. Glória a Deus. Alguém olha para você e pensa que tu é hortaliça. Tu não é hortaliça nada. Tu é árvore. Tu tem força. Tu tem lombo preparado para suportar o vento. O vento sopra. A tempestade vem. E tu não balança. Tu permanece firme. Glória a Deus. O começo do reino. Jesus e os doze discípulos. E esta palavra acredito eu. Eu acredito plenamente. Eu recebo a Bíblia para a minha vida. Irmãos. Ô glória. Eu prego a Bíblia. Como que eu vou acreditar na metade dela? Eu recebo a palavra de Deus para a minha vida. Esta palavra dizia com respeito à igreja. Mas esta palavra também diz com respeito à minha vida. Porque a palavra de Deus é atemporal. Ela é para mim e é para você. Se quiser receber, ela tem poder sobre a tua vida. Se não recebe, não acredita. Então não faz. Então ela não age. Mas quando alguém, aleluia, mesmo pequeno, mesmo tendo entrado aqui, se sentindo insignificante, se sentindo pequeno, levanta a mão e diz, eu estou pegando essa palavra. Eu estou acreditando nesse mistério. Eu estou pequeno hoje. Mas o Deus que eu sirvo tem começo pequeno e insignificante para afinar o grandioso. Quem acredita, pega e recebe. Oh, glória a Jesus. Oh, aleluia. A parábola que Jesus expõe, a parábola da mostardeira, glória a Deus, aleluia. Jesus está, aleluia, falando sobre o processo do crescimento da igreja. Olha como é que ele diz. É como um grão de mostarda. Aleluia. É pequeno. É frágil. É insignificante. Insignificante. Mas deixa eu dizer, que ao ser semeado, cresce. Ele diz que ao ser semeado, cresce. Aleluia. Que ao ser semeado, cresce. Porque alguém está aqui, está gostando da palavra, está dizendo eu recebo. O olho lacrimejou, a mão levantou, a boca abriu e deu glória para o alto. Mas tem que entender que para crescer, para deixar de ser semente, para se tornar mostardeira, tem um processo. E qual é o processo? É ser semeado. Oh, aleluia. Primeiro passo, para se tornar grande árvore, tem que sair do bornal do semeador. Oh, glória a Jesus. Aleluia. O que é o bornal do semeador, igreja? O bornal do semeador é o lugar do igual. É o lugar do comodismo. Onde todo mundo é igual. Todo mundo tem a mesma opinião que a gente. Aqui a gente é tão crente. Aqui a gente até dá umas marchas de vez em quando, quando Jesus está no arraial, com poder e com glória. Aqui a gente diz, a gente bate o pé e diz, eu sou crente mesmo. Oh, aleluia. Mas quer crescer? Vai para o lugar diferenciado. Porque ninguém crescerá no lugar de comodismo. Ninguém terá maturidade para se tornar árvore em lugar de comodismo. Primeiro passo para crescer, deixa ele te arrancar do bornal. Sai do bornal. Primeiro passo para crescer. Sai do bornal. Tem que sair do bornal. Oh, glória a Deus. Segundo passo. Aleluia. Eu sei que existem jardins suspensos, mas planta, a gente planta onde, gente? Planta semente? A gente planta onde, gente? A terra. Semente a gente, oh, a irmã fez bonito ali, ela fez assim, aleluia. Glória a Deus. Semente que, planta onde, gente? Semente a gente planta é no chão. Então, segundo passo, quer crescer? Desce. Oh, glória a Jesus. Quer crescer? Sai do bornal. Quer crescer? Segundo passo, desce. Quer crescer? Desce. Quer crescer? Desce. Quer crescer? Desce. Quer crescer? Desce. Ninguém se tornará árvore com altivez. Quer crescer? Tem que descer. Oh, glória a Deus. E alguém planta uma semente numa terra seca e fechada, trancada? Não. Para plantar uma semente, primeiro, o que a gente faz? A gente rasga a terra. A gente afofa a terra. Oh, glória a Deus. Aleluia. Tem uns crentes que têm terra dura e morrem logo. É como a parábola das sementes. Aleluia. É terra dura. Gente que não aceita a doutrina. Gente que não compreende os costumes. Gente que reclama do vermelho com preto. É terra dura, gente. Mas eu preguei aqui ontem o quê? Que até o umbral, os umbrais da porta se movem. Mediante a glória do Senhor. Umbral de porta, objeto inanimado. Quando a glória entra, ele estreme, se move. Então, quer crescer? Terra fofa ao teu redor. Quer crescer, se abre para a glória de Deus. Quer crescer? Para de julgar o irmão. Quer crescer? Terra fofa. Esse é o segredo para crescer. Aleluia. E quando a gente planta, a gente cava um buraco. Ou seja, desce. E desce um pouco mais. Aleluia. Mas quando a gente guarda a semente dentro daquele buraco, Quando quem está plantando guarda a semente dentro do buraco, Ele não faz uma selfie com a semente, não. E ele não fica ansioso todo dia, de 24 em 24 horas, Voltando lá e olhando, não. Eu que não sou profissional, que eu fico assim ansiosa, Quando eu planto lá, uma florzinha lá, Eu boto lá na minha janela. Aí eu vou lá toda hora e olho, meu Deus. Aí minha mãe, quando eu era pequena, dizia, Você vai matar a planta, que você fica sufocando a planta. Pois é, mas o nosso Deus, aleluia, Que plantou, que entende bem de planta, Porque plantou um jardim no Éden, aleluia. Ele é profissional, irmão. Ele não fica voltando toda hora para ver se a plantinha germinou, não. Porque ele sabe dos tempos e das estações. Aleluia. Aí alguém está aqui plantado, nem sabe que está plantado. Ah, Senhor, eu queria tanto que nesse congresso, Tu usasse um profeta, o processo, o profeta marchasse, E fosse até mim, falasse dos projetos que Tu tem para a minha vida. Oh, minha irmã, meu irmão, Você não sabe que ele tem mesmo promessa para a tua vida? Você não já sabe de tudo mesmo que ele disse, Que vai salvar teu marido, Que vai levantar a tua casa, Que vai te fazer coluna, Que vai te usar nos mistérios, Que é aquele teu negócio lá, Aquele negócio lá, aquele empreendimento. Ele não já disse que vai crescer, E que através da tua mão, ele vai abençoar muita gente? Para que que ele precisa repetir? O plantador que te plantou é profissional. Ele não volta toda hora para ver a semente, não. Ele planta e deixa lá, como se tivesse esquecida. Mas não está esquecida, está guardada. Está esperando o tempo para germinar. Aleluia. E quando ele planta, gente? Quando ele planta, O que que ele faz? Ele bota a plantinha lá, a semente lá no buraco lá. E o que que ele faz? Joga a terra em cima. Ô glória, isso é tão bonito. Ô glória, bonito de falar na fila. Ah, meu Deus do céu. De uma maneira romantizada, tudo é bonito. É, mas na vida real, isso machuca. Que a gente já está no chão, dentro do buraco. E já é pequeno, já está no chão, dentro do buraco, E ainda vem alguém com terra em cima. Ô meu Deus, por que que eu não cantei? É terra em cima. Aleluia. Por que que não me deram oportunidade? É terra em cima. Por que que não citaram meu nome? É terra em cima. Olha pro teu irmão. Ô, desculpe, eu vou fazer isso mais uma vez. Participe comigo desse mistério de Jeová. Olha pro teu irmão. Faça assim com ela, assim ó, com ele. Um pouquinho mais de terra em cima. É bom pro teu crescimento. É bom pro teu crescimento. Um pouquinho mais de terra em cima. Só que tem uma coisa. Você não está abandonado. Você está plantado. Porque semente não raciocina. Mas vamos aqui na linguagem aqui romantizada. Se ela raciocinasse, ela diria. Me jogaram fora. Porque eu estava no bornal. Eu era importante quando eu estava no bornal. Agora, já que eu estou aqui, me jogaram fora. Mal sabe ela. Ela não foi jogada fora. Ela foi plantada. Tem gente que entrou por essas portas aqui hoje pensando que foi jogada fora. Eu venho na autoridade do Santo Espírito de Deus te dizer. Você não foi jogado fora. Você está plantado. Você não foi abandonado. Você está plantado. Você não foi colocado de lado. Você está plantado. Aquela vidinha cômoda era a vida de bornal. Ele agora te tirou, te colocou numa situação que você não está entendendo. E ainda é buraco, terra na cara e tu não entende. Deixa eu te dizer, você está plantada. Logo, logo você germina. Logo, logo você floresce. Logo, logo você cresce. Logo, logo você frutifica. Aleluia. Ele diz assim, olha, que ao ser plantado, cresce. Não, ele não dá muito, não dá muita trela, não. Não explica muito, não. Que ao ser plantado, cresce. Parece que é tão rápido, né? A gente olha para a parábola e parece que é tudo tão rápido, né? Que ao ser plantado, cresce. Jesus não perdeu tempo. Jesus, melhor dizendo, não falou do ataque, dos gafanhotos, dos germes da terra, da sequidão, do sol ou da água em excesso, no tempo dos temporais. Jesus não falou que teve ave, que depois que a gente se torna árvore, que é fim sobre a nossa sombra. Mas enquanto a gente é semente, quer dar cabo da nossa vida. Jesus não faz menção disso. Mas isso não significa que não aconteceu isso com essa semente. Por que é que Jesus não faz menção? Porque ele plantou e plantou direito. Porque esse tantão de terra que ele botou em cima foi para proteger. Aleluia. Porque ele plantou e plantou na terra certa. Porque meu pai pastoreava no interior. E eu me lembro que lá se plantava abacaxi. Eu perguntava para os irmãos. Irmão, por que é que não planta cana aqui, manga, sei lá? Ele dizia, não. É isso, Azir. Aqui? Aqui só dá abacaxi. Então, tu não está plantado no lugar errado, não. Tu não está na igreja errada. Tu não está no casamento errado. Tu não está no conjunto errado, no departamento errado. Não, parece que está meio estranho o negócio. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quem te plantou escolheu a terra. Aleluia. Quem te plantou averigou a terra e disse, é aqui que ela vai ficar. Aleluia. Glória a Deus. Ele não diz dos males que essa semente enfrenta. Ele diz, plantou e cresceu. Semeou e cresceu. E se tornou árvore. Ele não diz tudo o que sofreu. Mas que sofreu, sofreu. E aí? E aí se torna árvore. Aleluia. Mas o que acontece para ela se tornar árvore? Quando que ela germina para se tornar árvore? Quando dentro da terra, a casca dela, a casca da semente, começa a rachar. Oh glória a Jesus. Aleluia. A água entra. Quando a água entra, a sementinha pequenininha, abandonada, perdida, no meio daquele montão de terra. Tudo diferente dela. Ela é única ali naquele lugar. Quando a água entra, parece que ela começa a entrar em estado de putrefação. Parece que está apodrecendo. Se alguém for lá tirar a terra e der uma olhada, vai dizer, apodreceu, joga fora. Não. Parece que é o estado último da vida da semente. Mas não, é só o começo. Parece que é o estado último, mas é só o começo. Parece que está apodrecendo, mas não está apodrecendo. Está germinando. Oh glória. Aleluia. Alguém olha assim e diz, apodreceu. Tem mais jeito não. Ih, não se levanta nunca mais. Oh, é o fim. É o estado final. Não, espere aí. Espere um pouco mais. Já, já você vai ver uma raizinha verde. Aleluia. Brotando. Oh glória. Sabe por quê, minha querida? Sabe por quê, meu irmão? Porque não é apodrecimento, é germinação. Não é apodrecimento, é germinação. Não é o estágio final. É o começo de um novo tempo. É o começo do novo tempo. Oh glória. Oh aleluia. Quem olha para a árvore grande, Quem deita debaixo da sobra nem sabe Que antes de ser árvore, Ela chegou lá no fundo do abismo e ficou quase podre. Ela entrou quase em estado de colapso. A beira da loucura, sem entender o que estava acontecendo. Mas é nessa hora que o poder de Deus é manifesto. E ela vence. Oh aleluia. Ela vence a terra. Oh aleluia. Parece que ela está apodrecendo e morta. Ela é tão pequena e tem terra em cima dela. Mas daqui a pouco aquele brotinho verde vai. Oh aleluia. Vai vencendo a terra. Vai vencendo a terra. E daqui a pouco aparece. E o que era antes um campo seco, Agora tem o ramo verde. Agora tem o ramo verde. E o sol vem e tenta queimar a folha. Mas não queima. Sabe por quê? Porque ela enfrentou a terra lá embaixo e vai vencer aqui em cima. Oh aleluia. Oh aleluia. E ela cresce. Se torna árvore. A beira do lago de Genesaré. Tinha gente que gostava de descansar debaixo da sombra das mostardeiras. Oh aleluia. Glória. A mostardeira produz a mostarda. Ah. Eu não sei se a folha da mostardeira serve para remédio. Mas eu estava pensando. Vamos colocar como se fosse uma outra árvore qualquer. Dentro da árvore. Glória a Deus. Da árvore. Vem sombra. Da árvore. Vem folha para remédio. A árvore. Tem galho que os passarinhos constituem família lá. Faz ninho lá. Oh glória a Deus. Aleluia. Da árvore. Vem o fruto. Da árvore. Vem a madeira. A gente faz um monte de coisa aí. Faz púlpito. Faz banco. Na árvore. Talvez você já tenha feito um balanço para o seu filho. Ou para o seu neto. Você foi lá, fez um balanço e a criançada quer ir para a tua casa no final de semana. Para quê? Para brincar lá no balanço que tem na casa do vovô. Tudo vem da onde? Da árvore. Em torno da árvore. Oh glória. Mas como que tudo começou? Começou na semente. Deixa eu te dizer uma coisa. Estava tudo dentro da semente. Só que ainda não tinha sido manifesto. Você concorda? Então nós entendemos o que? É pequeno. É grão. Mas tem sombra. É pequeno. É grão. Mas tem folha para remédio. É pequeno. É grão. Mas tem alimento. É pequeno. É grão. Mas tem madeira. Você está entendendo isso? Está tudo aí dentro. Oh glória. Bate assim no peito. Está tudo aqui dentro. Glória a Deus. Alguém olha para você pequeno e quer desprezar. Mas oh, se soubesse o que tem aí dentro. A grandeza do reino está aí dentro. Eu sou do seguinte pensamento. Eu acredito piamente. Ninguém vai dar nada. Deus não vai dar nada para ninguém mais. Deus não vai dar tom. Vai dar talento para ninguém, irmão. Isso ele deu quando a gente era substância uniforme. Deus não está do trono agora olhando e dizendo. Ih, fulano aceitou Jesus no culto de semana passada. O que eu vou fazer na vida dela? Que dom que eu vou dar para ela? Não, filha. Ele já tinha dado dom, talento, chamado, vocação. Está tudo aí dentro. Mas para aparecer, tem que passar pelo processo. E é acerca disso que nós vamos orar. Aleluia. Feche os seus olhos aí. Fique de olhos fechados. Vá conversando com Jesus acerca dessa palavra. Oh, glória a Deus. Tem alguém aqui que ainda não tem uma aliança com Cristo? Levante a sua mão para eu te conhecer. Tiver alguém aí em cima e atrás? Tem alguém que não tem uma aliança com Cristo? Glória a Jesus. Vocês podem cantar aquele hino assim? Ao cheiro das águas brotará. Pastor, alguém pode cantar aqui? Como planta nova flor. Cadê a Elisa? Canta, Elisa, minha querida, por favor. Vai cantando baixinho que eu vou orar. Deus bendito e amado. Oh, Espírito Santo de Deus. Nós pregamos a Tua palavra que é viva, que é eficaz. Deus, que é mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, que é apta para discernir pensamento, intenção do coração. Separa juntas e medulas, tu sabes, ó Deus. Como este homem, como esta mulher adentrou por essas portas. Senhor, eu quero, ó Deus, te pedi. Traz a consciência, pelo poder da Tua palavra, de que dentro dele e dentro dela, já tem dom, já tem talento. Oh, Jesus, Tu já colocou tudo aí dentro. Só precisa ser trabalhado. Alguém só precisa entender que quem escolhe a terra para ser plantado não sou eu. Quem escolhe a terra para ser plantado não é o grão. É o cuidador da semente que escolhe a terra. Espírito Santo de Deus, Tu que trabalha nos corações, eu creio no Teu poder e na manifestação da Tua glória. Contempla agora os Teus filhos que se sentem pequenos, que estão rodeados por terra, coberto por terra e até se sentindo abandonados. Espírito Santo ministra ao coração desse homem, ao coração desta mulher, que Ele não está abandonado e esquecido, Ele está plantado. Tu plantou e que Tu vai fazer crescer. A semente, ela tem poder, porque Tu concede a ela esse dinamismo, está tudo dentro dela. Começa agora a avivar, ó Deus, o dom, o talento no coração. Começa agora a avivar o desejo de fazer a Tua obra, que está abafado pelas terras, pelas provações. Começa agora a avivar, ó Deus, o talento, alguém que abandonou o talento, abandonou o chamado. Alguém que se sente sem direção. Espírito Santo vai repreendendo agora todo o sentimento de inutilidade, Deus, que quer dizer para alguém parar, abandonar, Deus, Espírito Santo de Deus. Enche esse coração agora da alegria do Teu Espírito Santo. Enche este coração agora da virtude do Teu Espírito Santo. Deus, Tu tem começo pequeno, mas o final é grandioso. Deus, Tu não esquece dos Teus escolhidos, o qual Tu plantou, o qual Tu escolheu, do qual Tu vocacionou. Faz arder agora no coração. Faz arder agora no coração. Que ao cheiro das águas que jorram do Teu trono neste lugar, que vidas sejam reerguidas das cinzas, do nada, do esquecimento, e que sejam colocadas de pé para fazer a diferença aqui em Curitiba, nos seus locais de trabalho, na sua família, na igreja. Coloca de pé esses valores. Coloca de pé. Faz brotar. Faz brotar. Faz brotar. Como árvore plantado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz. E no chão abandonado. Seu tronco morrer. Tu não vai morrer. Tu não vai morrer. O teu projeto não vai morrer. A tua família não vai morrer. Os teus sonhos não vão morrer. Quem plantou é fiel. Você não vai morrer. Você não vai morrer. Pelo contrário. Você vai crescer. Você vai crescer. E você, você, você vai produzir sombra para quem está cansado. Você que se sente pequeno, vai produzir alimento para quem está faminto. Eu estou muito convicta daquilo que Deus me mandou falar aqui. Você vai produzir. Você vai sustentar famílias. Você vai sustentar famílias. Tua família parece pequena. Mas nos teus galhos frondosos, pássaros, vão fazer ninhos. Para terminar, em nome de Jesus, olhe para quem está do seu lado e diga assim. Deus tem finais grandiosos para começos pequenos e insignificantes. E que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, amém. E você pode nos encontrar em todas as redes sociais, como arroba Aziz Soares.